E aí Tal como lhe dissemos há pouco, o Paulo Flores faz hoje o pré-lançamento de Ex-Combatentes. No Ilinga Teatro está a jornalista Rosana Miranda a acompanhar o evento. Boa noite, Rosana Miranda. Boa noite, Rosana. Boa noite, Rosana. Boa noite. Uma vez mais, o Ilinga Teatro é palco de diversas manifestações culturais para a organização que tem a mão do Movimento X, que é um grupo de jovens que está habituado a coordenar este tipo de eventos. Esta é a última sexta-feira das Ilingas DJ Sections. O espetáculo está marcado para as 22 horas e os amigos foram chegando logo muito cedo para dar uma mão naquilo que fosse necessário. O ambiente e o clima aqui é de uma paz muito grande, aliado também a um sentimento de liberdade, que só sente quem de facto gosta e está habituado a este tipo de atividades. Eu converso em direto com a Iracema Almeida, que é do Movimento X. Boa noite, Iracema. De onde é que surgiu esta ideia? Muito boa noite. Esta ideia surgiu tendo em conta que o espaço estava na iminência de ser demolido. Então, mais uma vez, nós achámos por bem fazer esta homenagem ao Ilinga Teatro. E através da exposição com vários artistas que fazem parte da casa, como o Mambi, Kizua Gurgel, Paulo Flores, que costumam estar cá, e os artistas plásticos também, o Lino Damião, o Nelo Teixeira e por aí fora. Então, cá estamos nós com música, obras, cultura, para quem quiser assistir. O programa começou na quinta-feira e termina quando? Termina no sábado. Ok, Iracema, muito obrigada por este direto e continuação de uma ótima noite, que ainda está por vir e que, com certeza, vai acabar muito tarde. Como disse a Iracema, Paulo Flores, MC Kappa, DJ Kalas, os irmãos Ricardo Alves, Paulo Alves e Mambi Uasaki são, de facto, as grandes referências deste elenco. E é com o Mambi que eu converso agora, o Mambi que é artista plástico e que é estilista e que esta noite vai apresentar um desfile da sua nova coleção. Boa noite, Mambi. Boa noite. Sei que estás há muito tempo sem apresentares nada de novo. O que é que tu tens na manga para esta noite? Na manga tenho o que já fiz ao longo do tempo. Vou fazer uma retrospectiva. Chamo isso retrospectiva ativa. Mais ou menos isso, alusivo a este evento. O homem, cultura e espaço. Muito obrigada, Mambi. Sucessos para logo mais. O meu próximo entrevistado não estará em palco esta noite, mas vai estar em palco amanhã. Kizua Gurgel, autor de Tetemboa, filho do conhecido Beto Gurgel. Boa noite, Kizua. O que é que tu vais apresentar amanhã? Boa noite, Rossana. Amanhã vou apresentar um bocadinho do trecho da minha musicalidade. Pediram-me para atuar em meia hora. Então, buscar músicas de alguns artistas que eu gosto de interpretar. E, essencialmente, também algumas coisas minhas que estarão presentes no meu disco e também algumas do meu single Tetemboa, como tu disseste. Muito obrigada, Kizua. E sucessos para amanhã. Pessoal descontraído e, de facto, um ambiente maravilhoso. São vários cenários num só. Logo a entrada, a exposição, o espaço, o homem e a cultura. Aqui neste corredor, que eu poderia oferecer para mostrar, há referências ao António Olo. Já que o António Olo teve o seu ateliê durante muitos anos aqui, neste espaço, no Wilinga Teatro. E também, lá à frente, naquela sala, que eu peço também ao Felizardo para mostrar, há imagens projetadas na tela da Companhia de Dança e Dança-Arte, de Mónica Ana Paz e Rita Oliveira. Não posso também terminar este direto sem fazer referência, de facto, à presença de Paulo Flores, que vai aproveitar o momento para fazer o pré-lançamento, como nós já fizemos referência, de Ex-Combatentes, três discos, três atos e toda a sua história e vivência. E terminamos por aqui com estas imagens da Companhia de Dança-Arte. Boa noite. Obrigada, Rosana. Fica então aqui esta informação de que hoje será uma noite de muita cultura no Wilinga. Assinala-se hoje o Dia Mundial do Teatro durante a luta contra o colonialismo português. O teatro também foi usado para defender os valores de identidade dos angolanos. O teatro foi uma arte de manifestação contra o domínio cultural que estava a ser imposto por Salazar e Caetano antes do 25 de abril. A data foi instituída em 1948 pela Unesco, Agência Especializada das Nações Unidas. Dez anos depois, os angolanos começavam a fazer teatro em Angola. Através da representação teatral, compreendia-se que os angolanos queriam lutar contra o colonialismo. Assim, surgiu um gongo nos sinais dos anos 50, fundado por José Oliveira de Fontes Preira. Albina Cix, antiga integrante do grupo, fala do teatro que se fazia no seu tempo de juventude. O teatro é uma manifestação da nossa vida que é encantador, porque encarnar outras pessoas é sempre interessante. Eu fiz teatro quando muito miúda, jovem mesmo, a partir dos 11 anos, na escola, a nível escolar. Depois fiz teatro no grupo Santa Cecília, aí já tinha a volta dos meus 15 anos. E, ao mesmo tempo que fui em Santa Cecília, acho que um ano depois comecei a fazer teatro já um bocadinho mais sério, a nível do conjunto músico-teatral, nós aproveitávamos o teatro, embora jovens, para introduzir uma crítica à vida social do tempo colonial. Foi assim que tudo isto iniciou. Atuamos na liga. Lá fazíamos os ensaios, até que culminou com a estreia. Assim, nasceu o Teatro dos Angolanos no centro do poder colonial português em Angola. Legenda Adriana Zanotto